Olá, você está no canal Simplificando? Meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre a Bromoprida. A Bromoprida é um medicamento indicado para distúrbios da motilidade gastrointestinal, como refluxo gastroesofágico, náuseas e vômitos de origem central e periférica, como as decorrentes de cirurgias, náuseas metabólicas, infecciosas e problemas secundários ao uso de outros medicamentos. A Bromoprida é utilizada também para facilitar os procedimentos radiológicos do trato gastrointestinal. Pode ser encontrado na forma de gotas, solução oral, cápsula e solução injetável, intravenosa e intramuscular. Embora raro, seu uso pode acarretar principalmente sintomas de inquietação, sonolência e fadiga. Com menor frequência, pode ocorrer insônia, cefaleia, tontura, náuseas, sintomas extrapiramidais, ginecomastia, erupções cutâneas, incluindo urticárias ou distúrbios intestinais. As reações extrapiramidais podem ser mais frequentes em crianças e adultos jovens, enquanto que movimentos anormais ou perturbados são comuns em idosos sobre tratamento prolongado. A Bromoprida não deve ser utilizada em pacientes com antecedentes de alergia aos componentes da fórmula, quando a estimulação da motilidade gastrointestinal seja perigosa, como por exemplo na presença de hemorragia, obstrução mecânica ou perfuração gastrointestinal, e em pacientes epiléticos ou que estejam recebendo outras drogas que possam causar reações extrapiramidais, uma vez que a frequência e a intensidade dessas reações podem ser aumentadas. Não existem estudos adequados e bem controlados com Bromoprida em mulheres grávidas. A Bromoprida é excretada pelo leite materno, por isso não deve ser administrada a mulheres grávidas ou que a melmentam, a menos que, a critério médico, os benefícios potenciais para pacientes superem os possíveis riscos para o feto ou recém-nascido. Obrigado. 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 Obrigado.